Fala rapaziada, então chegou um documento aqui, vou abrir para mostrar a vocês e vem comigo. Chegou headset novo da Pichon. Nova patrocinadora do canal rapaziada, processador. Placa mãe. Vamos para a zona maior agora. Tem que quitar a perna? É. Muro. Muro. É grande. Muro. 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 Vem pro braço. Eu vou trocar com a nuvem. Eu vou trocar um prato. Tendo a nuvem. Eu vou trollar aqui. Viu o braço. Eu queria ter esse braço. Viu o braço. Só que o braço no braço. Tchau, tchau. Out, é? Out, é? Out, é? Out, é? Out, é? E vai tudo Eu botei a melhor Falta Então, depois eu mostro ela montada aí pra vocês Tamo junto e valeu pichau E vai tudo Vero Vero E vai tudo E vai tudo E vai tudo E vai tudo Então, depois eu mostro a sua E aí